Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. Eu não sei se vocês sabem disso, mas cada XP que eu ganho no Minecraft, eu libero um alien. E aqui nesse meu Omnitrix tem muitos alienígenas. E eu quero estar liberando um gigante, que é o penúltimo alien. Então o meu objetivo de hoje é liberar 100% do meu Omnitrix aqui no Minecraft. Cara, isso daqui vai dar um trabalhão, hein? E logo aqui atrás de mim tem uma dungeon. Então talvez eu possa estar conseguindo um pouquinho de XP aqui nessa dungeon. Então eu já vou me transformar no XLR8 e vou dar uma exploradinha aqui nessa dungeon. Tá, espero que tenha coisas pra eu estar ganhando XP, rapaziada. Até porque normalmente dungeon tem muita coisa boa. O que eu tô vendo é que tem muito desses pillages aqui, mano. O bom é que eles me dão XP também. Tá, espero que tenha algum boss e não tem nada. Como assim, galera? Isso daqui é uma dungeon grande e não tem boss? Bom, mas pelo menos tem um baú. Vamos ver o que tem aqui nesse baú. Uma espada de diamante e bastante esmeralda. Isso daqui pode ser útil. E as esmeraldas é útil, galera? Até porque todos os Omnitrix são feitos com esmeralda. Então você vai precisar de esmeralda pra tudo. E aqui nesse mundo do Minecraft tem algumas formas que eu posso estar ganhando XP. A primeira delas é eu estar entrando no meu dungeon e farmando lá. Até porque em dungeon normalmente tem muito mob. E a segunda delas é derrotando algum tipo de dragão. Até porque dragão é muito poderoso e óbvio que dá XP. E a terceira delas é encontrando alguma casa de vilão. Essa é a mais rara de todas. Mas se eu encontrar vai ser muito GG. Então eu vou me transformar aqui no XLR8, que é bem rápido. E vou sair procurando alguma dungeon, algum dragão ou qualquer coisa. Oxi, tem um dragão lá em cima voando. Que isso? O dragão só fugiu, galera. Que pilantra. O dragão tá fugindo, cara. Mas o bom é que aqui na frente também já tem uma dungeon. Então eu posso estar explorando ela. E olha isso, cara. O dragão só tá indo embora mesmo. Meu Deus do céu. Bom, mas finalmente cheguei aqui nessa dungeon. E pra enfrentar essa dungeon, eu vou me transformar no diamante. Ele me dá uns efeitos bem legais. E também me dá essa espada de diamante. Vamos invadir aqui essa dungeon, então. Uh, bom, ó. Já tem zumbi aqui. Derrotei. E vamos continuar subindo. Eu tô escutando barulho de esqueleto, galera. Talvez tenha um boss ali em cima, cara. E eu acho que tem. Já estou vendo ali alguma coisa. Meu Deus do céu. Isso daqui vai me atrapalhar muito pra subir, galera. Eu vou ter que ser bem ligeiro. Já tá conseguindo subir. Sabia. Vou derrubar ele. Ai, boa. Derrubei uma vez. Eu não tenho fogo pra tacar nele, galera. Nossa, se eu tacasse fogo ele já ia ser derrotado. Nossa, ele é muito poderoso. Que isso, ele é muito forte. Calma. Pra eu derrotar ele, eu tenho que ser ligeiro. Boa. Nossa, até o dragão tá me atacando. Que isso. Primeiro eu vou tentar derrotar esse dragão. Vamos. Ui, dragão caiu. Nossa, ele tá tacando fogo em tudo. Derrotei. Nossa, eu não ganhei nada de XP porque pegou fogo. Mas o problema vai ser aquele bicho lá em cima, galera. Ô, meu amigo. Ui, que susto, mano. Que isso, cadê você? Eu tô aqui, ó. Nossa, você fez o Omnitrix do Romar. Por que você tá me explodindo? Para de explodir. Não sou eu. Que isso? É o esqueleto. Foge, foge, foge. Rapidão, foge rapidão. Então, a primeira vez que você tá aqui, você não quer me ajudar, não? A derrotar esse esqueleto? Ah, te ajudar a derrotar esse esqueleto? É. Ah, pode ser, cara. Mas eu vim aqui com um propósito, amigo. Qual o propósito, mano? Então, eu acabei encontrando o seu cantinho dos Esqueletos que ele aí, meu. Ah, você revelou algo que nem eu ainda mostrei, cara. Ih, é verdade? É verdade. Eu tô falando muito sério. Perdão, amigo. Pô, não tem problema, não, cara. Vai ser aí. Daí lá do lado tinha um baúzinho, sabe? Você pegou as coisas que estavam lá, né? Não, não peguei, não peguei, não peguei. Eu sou justo, cara. Tá, demorou. Pode falar, então. Eu vim aqui porque, bom, eu queria saber se você tá vendendo aquelas esmeraldas que estão lá. Mano, posso estar vendendo. Eu tenho a esmeralda aqui também. Opa, mano, eu tô precisando de três esmeraldas no total e eu tenho meu dinheirinho aqui, né? Cara, eu vendo por um real cada esmeralda se você me ajudar a derrotar aquele bicho. Um real cada esmeralda? Mano, pensa comigo. Vai ser útil. A cada XP é um alien, certo? Certo. Se a gente derrotar aquele bicho, nós vamos ganhar muito XP. É, você tem um belo de um ponto. Eu acho que eu aceito, hein? Tá, quantas esmeraldas você precisa? Eu tenho seis. Mano, eu preciso de três esmeraldas, cara. Volta aí, ó. Toma. Muito obrigado. Calma aí. Deixa eu ver aqui da minha carteira, né? Eu tenho que pegar um real. Três reais, né? É, três reais. Pronto, coisão aqui, ó. Três notas de um real. Opa, mano. Muito obrigado. Cara, eu acho que eu sou o pior mercador do mundo, né? Cara, que isso, velho? Que isso, cara? É pela amizade, mano. É, pode ser. Mano, eu vou me transformar aqui de novo no diamante, né? Cara, eu vou te impressionar agora, hein? Eu vou te impressionar. Por quê? Se liga. Nossa, essa daqui é a combinação perfeita, hein? Diamante e quatro braços, cara. Você quer que eu vou fazer numa escadinha pra nós chegar até lá? Não, eu acho que vai ser pior. É, talvez seja pior. Eu acho que vamos subir pela torre mesmo. É, vamos subir pela torre. Mas esse bicho aqui, ele tá pilantra, cara. Ah, cara, mano. Ele é muito forte. Calma. Tô subindo, tô subindo. Tá, eu caí aqui de novo, mano. Você demorou. Calma aí. Você caiu? Eu caí. E aí, parceiro, como você tá? Eu tô bem. Eu acho que a gente não tá tão bem assim, não, né, mano? Mas eu acho que ele já tá quase sendo derrotado, cara. Porque eu já bati muito nele. Também deu um sapinha nele, hein? Oh, derrotei. Pega aqui um pouco de XP. Pega um pouco de XP. Calma aí. Olha, peguei dois níveis. Pegou? Peguei também dois, cara. Já tô com 19. Eu acho que quebrando esse daqui, eu chego até um pouco demais, né, velho? Bom, rapaziada. Eu consegui chegar a 20 de XP. Porém, ainda falta mais quatro. Então, eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa pra tá farmando. Mas, antes de tudo, eu quero ver os heróis que eu liberei. Como falta quatro, é só eu tirar esses quatro aqui. Então, eu liberei o Frank Strike. Esse daqui eu não conheço. Vamos ver. Oh! Oh! Ele tem uma regen boa, hein? E também tem o Cipó Selvagem, que não é tão forte assim. Bom, mas vamos continuar em busca de aventura, né? Até porque falta quatro de XP pra mim. Eu preciso pegar isso ainda hoje. Tá bom ver se eu acho mais alguma coisinha pra tá farmando. Olha o otário ali. Rapaziada, aqui eu achei algo perfeito. Porque aqui na frente tem um dragão e também tem duas dungeons. Ou seja, isso vai ser perfeito pra farmar. Pra tá enfrentando esse dragão, eu acho que eu vou tá usando o Quatro Braços, cara. Vamos lá, já vou tentar jogar ataque nele. Nossa Senhora! Ele já ficou desnorteado ali, ó. Se balançando todo. Vou pular já. Quero saber. Pulei. Ui! Toma! Nossa, o Quatro Braços... O que é isso, rapaz? O Quatro Braços é muito forte, cara. Bom, derrotei esse dragão muito fácil. Bom, e agora eu vou subir aqui nessa dungeon pra ver se tem alguma coisa nela. E eu vou tá usando aqui o Bala de Canhão, porque ele é bem resistente. Tá, essa dungeon tá meio destru... É, ela tá bem destruída, cara. Eu acho que essa daqui vai ser difícil encontrar algum boss. Eu acho que alguém já enfrentou. Até porque ela tá muito destruída. É, galera, com certeza alguém já enfrentou essa dungeon. Nossa, olha essa dungeon. Tem muito XP já aqui embaixo. Deve ter algo muito tenebroso nela. Beleza, vou até subir. Olha isso, cara. Eu acho que essa é a maior dungeon que eu já vi, cara. E olha esse barulho. Com certeza tem alguma coisa aqui em cima. Com certeza. Tá, tô ansioso pra ver o que que é. Vou subir tudo. Uh, mutante zombie. Aê, meu velho amigo. Ô, ele veio me atacar assim do nada. Nossa, olha que pilantra. Quase me derrubou. Nossa, ele tá invocando muito zumbi. Ainda bem, galera. Eu vou tá ganhando muito XP, cara. Sai daqui, miserável. Nossa, eu tenho resistência, cara. Muito boa. Vai ser difícil você tirar dano de mim. Vai, levanta aí, seu pilantra. Eu quero te bater mais vezes. Nossa, quebrou minha... Ah, sério que ele me derrubou, galera? Tá, vou ter que subir isso daqui de novo. Tomar cuidado, galera. Isso daqui é um perigo. Ele tá quebrando muitas coisas. Beleza, eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Boa, falta só uma. Enquanto ele tá no chão, vou ver se eu consigo quebrar isso daqui, galera. Boa. Já levantou, né, seu pilantrinha? Tá. Ah, cara, que raiva. Bom, zumbi, essa daqui vai ser a última vez que eu vou subir. Eu vou tá subindo pra te derrotar, cara. Desculpa aí, mas... Ah, tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível, não é possível, não é possível. Pode tá na beirada. Agora vai ser eu que vou derrubar ele. Ixi, ele não tá tomando KB. Boa, pelo menos derrotei. Derrotei e cheguei no nível 25. Prontinho, rapaziada. Finalmente voltei pra minha casa. E sim, galera, esse daqui é o nosso Cantil dos Escritos de Ben 10. E vocês devem estar se perguntando como faz pra entrar no Cantil dos Escritos. E a resposta é bem simples. A primeira delas é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e mandar algum desenho sobre o canal. Seja o desenho sobre a série de Ben 10, algo relacionado a Ben 10, ou sei lá. Só faz algum desenho. Pode ser pixel art, desenho digital, desenho feito à mão, qualquer coisa. Que você vai ter a sua plaquinha aqui no nosso Cantil dos Escritos. E a segunda forma é você sendo um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aqui do canal recebe vários tipos de benefícios, e também tem a vaguinha exclusiva no Cantil dos Escritos com uma placa colorida. E aproveita que o modo membro tá no precinho, hein? Bom, eu já expliquei o porquê você tá aqui me esperando. Bom, eu queria conversar contigo, né? Tá, o que que é? Bom, é que eu tô precisando de uma setstone, sabe? Mano, eu tenho, eu vendo. Você vende? Aham. Ah, por quantos? Sem pila, mano. Vai dar um real? Não, um real foi a esmeralda porque você me ajudou lá, mas agora você não vai me ajudar em nada. Tá, eu faço um desconto, eu faço um desconto. Que descontinho? Bom, se você lutar comigo, eu posso fazer por 50. Ah, eu vou perder, mas tudo bem. Calma aí, deixa eu pegar aqui então o dinheiro, porque eu preciso de três setstone, cara. Ah, três por 50 aí, ó. Três, ó. Três por 50? Aham. Caraca, foi bem mais barato do que eu imaginava que seria, porque era 50 cada uma. Ah, tô de bom humor. Aproveita aí, passa a doleta. Ah, que bom, Miranha. Toma aí. Opa, valeu, meu monstro. E aí, você tá pronto pra fazer a luta? Cara, na real, eu ainda não tô louco. Calma aí, só deixa eu craftar uma coisinha rapidão. Ah, demorou. Vai craftando aqui que eu vou ter no meu diálogo. Bom, galera, eu liberei 100% do meu Omnitrix. E agora eu posso estar usando qualquer tipo de alien, até essa coisa feia aqui. Bom, mas o alien que eu quero estar testando nessa luta é o gigante, que deve ser muito poderoso. Mas será que o gigante vai ser o suficiente pra eu estar vencendo uma luta? Bom, não sei. Vamos estar esperando aquele carinha ali. Finalmente, hein, parceiro? É, cara. E aí, qual alien você vai estar usando? Bom, eu só tenho que ser aqui nesse Omnitrix. Uh, você acabou de fazer outro, é verdade. Aham. Bom, Gabs, o alien que eu vou estar usando é o gigante. Não, não, por favor, eu quero testar o poder dele, cara. E aí, você tá pronto, Gabs? Cara, eu tô pronto. Então vai. 1, 2, 3, valendo. Terminão. Ah, cara. E agora como eu vou te acertar? Ai, não, não dá. Crazy, crazy, não dá. Como não dá, cara? Eu não sei, cara, você. Mano, você me deu, tipo, muito dano. Cara, eu só tô batendo de dano, eu não tô te vendo. Ai, eu também tô ouvindo que você... Nossa, você também dá muito dano. O que você tá reclamando? Dá mesmo? Aí, acabou. Eu queria desativar esse cara, calma. Ah, como assim? Cara, você só tá me deixando muito cego, velho. Então, eu desativei minha visibilidade? Não, não desativei. Não, não desativou. Eu só tô muito cego. Eu tô quase usando o meu poder. Não tem como desativar minha visibilidade, hein? Mano, eu vou pra um lugar meio longe, onde você tá? Complicado é que eu tô muito lento por algum motivo, velho. Eu não sei onde você tá, mas eu vou te achar se você continuar me seguindo. E aí, amigo? E aí? E aí, amigo? E aí? Você sabe que eu tô te vendo, né? Nossa, é muito forte. Não dá, não dá, velho. Não dá. E ele ainda droppou o Omnitrix dele aqui, galera. Oh, devolve o Omnitrix aí, cara. Tá, só foi eu falar. Cadê você? Eu tô aqui, mano. Tó, tô. Seu Omnitrix aqui, cara. Só um cara justo. Toma. Ah, muito obrigado, cara. É nóis, cria. Bom conseguir testar os poderes do gigante. Tamo junto, galera. É, ele deu muito dano. Tchau. Tchau.